Foi nesse caso aqui, né? Eu recebi esses produtos de graça, mas eu não passo pano pra ninguém. Oi! Eu sou a Gabriel Jordan, do arroba.ha.jtrd e estamos de volta com o canal no YouTube, né? Depois de um breve ato, porque blogueira também é gente, apesar de às vezes não parecer, blogueira também tira férias, né, gente? Estamos de volta, feliz 2022! E para o primeiro vídeo de 2022, temos um vídeo mais que especial, testando makes, de recebidos mais do que especiais. Recentemente recebi em minha casa uma caixa cheia de produtos de linha Bruna Tavares. E cheia? É cheia mesmo, gente. Aqui dentro tem vários produtos, tem blush, primer, sombra, batom... Nossa, gente, tanta coisa! E eu oficialmente posso dizer que eu finalmente fui notada pela maioral, cara, do Bruna Tavares. De qualquer forma, no vídeo de hoje nós vamos testar todos esses produtos na minha bela face. E não vou passar pano não, viu, gente? Se for bom, vou falar. Se for ruim, vou falar também, viu? Porque eu sou assim, vocês já sabem como é que funciona. Então, se vocês já quiserem me ver testando toda essa caixa de makes by Bruna Tavares, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Eu quero usar na minha maquiagem hoje o máximo de produtos possíveis de linha Bruna Tavares, tá certo? E um que eu ainda não tive a chance de testar, vou testar aqui com vocês pela primeira vez, é o Lip Scrub de Bruna Tavares. O Lip Scrub, como o nome obviamente diz, é um esfoliante labial, né? Que a gente vai testar aqui hoje. Aqui diz que ele tem pequenas partículas de sacarose, açúcar, né? Permitindo a esfoliação física e suave sem agredir os lábios. Tem ativos essenciais para reparação cutânea, como manteiga de karité e óleo de coco. Também tem extrato de camomila, que tem propriedades calmantes para a pele delicada dos lábios. Eu faço as caras e bocas mais horríveis do mundo quando eu tô esfoliando os meus lábios. Então, gente, lidem com isso rapidinho. Milhões, né? Tirado o excesso. Vocês conseguem ver como é que os meus lábios ficaram. Eu não tava com os lábios tão ressecados, né? Eu tinha feito a esfoliação na virada, tô gravando esse vídeo aqui no dia 2. Mas, definitivamente, os meus lábios estão mais lisinhos do que estavam antes. E sem nenhum excesso de pele, então gostei. Outro produto de linha Bruna Tavares que eu vou testar pela primeira vez são esses Elixires aqui, né? Eu tenho aqui em minhas mãos o B.T. Fruit e o B.T. Aqua Hidra. O B.T. Aqua Hidra promove pele hidratada e vitalizada, ácido hialurônico, ser livre de parabéns e uma fragrância suave. Já o B.T. Fruit promete uma textura aveludada. Também contém ácido hialurônico, extrato de tangerina e as pessoas sentiram a pele mais iluminada. E o aumento do vício natural da pele. Eu acho que eu vou de Aqua Hidra. Só pra testar o produto e ver como ele veste na minha pele. Nossa, é muito bom. Tem cheiro de limpeza. Não sei explicar pra vocês. Enquanto eu tô aplicando, eu vou lendo alguns outros detalhes que eu não li anteriormente pra vocês. Que ele promete criar um fio e protetor na pele, evitando a aderência de agentes poluentes. Possui água de coco, extrato de algas e pró-vitamina B5. Eu acho que eu tô achando o cheiro muito bom por causa das algas, gente. Que são ativos que fortalecem o sistema antioxidante, proporcionando mais saúde e vitalidade pra pele. Pode ser usado sozinho ou combinado com o outro e cuidado para a pele. Use como primer, ajudando na fixação da base. Gente, já que ele falou que pode ser usado com o outro, eu vou usar o outro também. Porque eu achei cheiroso esse, então espero que o outro seja também. Vamos lá, né, gente. Vou usar o BT Fruit, né. Gente, esse outro aqui também é absurdamente cheiroso. Eu tenho um outro produto de skincare. Na verdade, é uma base da Natura, que tem esse exato mesmo cheiro, gente. Eu amo. Ele promete dar todos os benefícios de uma hidratação profunda por conta do ácido hialurônico, né, na fórmula. E tem extratos de tangerina, que é rica em vitaminas e sais minerais. E ajuda com polissacarídeo, que forma um filme protetor. Assim como o anterior, né. Acalmando peles sensibilitadas e irritadas. Reforçando os superpoderes de BT Fruit. Milhões. Então eles se parecem em algumas coisas, mas eles têm pontos diferentes, né. O outro foca mais na vitamina B5, enquanto esse aqui foca mais na vitamina C. Mas, pelo que eu entendi, né, nada me impede de usar os dois ao mesmo tempo. Esse aqui eu sei que lançou não faz muito tempo. Eu tentei comprar e não consegui porque tava esgotado. Esse aqui é o BT Boreal Glow Skin Primer, que é um dos primers de Brutavares. Aqui diz pra você aplicar uma quantidade pequena do primer no centro do rosto para as extremidades e espalhar com os dedos. Produto de pump sempre dá esse negocinho quando você usa pela primeira vez, que você tem que apertar milhões de vezes. Ai, mas veio aí, gente. Apliquei três pumpzinhos e vou puxar para as extremidades do meu rosto, assim como o encarte falou pra fazer. Diz que ele conta com a combinação do aço hialurônico, niacinamida, zeme e outros extratos de mirtilo, romã e amora. Acho que é por isso o cheiro. Entre os benefícios, que são vários, eu vou ler só alguns para a gente encurtar um pouco o vídeo, né. Tanto que eu vou até pular a base que eu já dei as minhas opiniões aqui no canal. Também promove a produção de energia da pele e melhora a elasticidade e contribui para a uniformização do tom. Tem propriedades omectantes que ajudam a reter água na pele, somadas às propriedades dos extratos, que formam uma barreira protetora, reduzindo os efeitos da poluição e são capazes de nutrir, hidratar e ajudar a acelerar os processos de renovação celular. Então milhões, testamos quatro produtos até agora, o Lip Scrub e mais três para a preparação da pele. Acho que já estamos mais do que prontos para ir para a base. Como eu falei pra vocês, esse vídeo aqui vai ser uma marca, uma make de BT, né. Vou usar a minha base de BT que eu já uso direto, né. Eu vou usar a L50, que eu já tinha em casa. E eu vou aplicar com uma esponjinha, então vou deixar essa parte do vídeo mais aceleradinha. Porque vocês sabem que essa base de BT, ela é tão aprovada por mim, que inclusive ela é a minha favorita, né. Já venho falando isso pra vocês desde quando eu conheci ela no ano passado. E pulei a aplicação do corretivo e do pó, porque eu tô sem o meu BT Multicower, que é o corretivo de linha Bruna Tavares. Mas pra quem quiser saber, eu usei o corretivo líquido de Avon Powerstay e também usei o pó translúcido solto de adversa. Partindo pra contorno, recebi aqui o BT Blush Contour, que é um produto que eu já uso e já recomendei pra vocês várias e várias vezes. Entretanto, recebi aqui a cor Coffee Love. Mas, gente, eu acho que eu recebi um tom de contorno um pouco escuro demais, né. Mas pra gente continuar testando no vídeo, né, eu vou usar o BT Contour na cor Top Chic mesmo. A fórmula é a mesma, tá, gente. Só muda a embalagem, porque essa aqui que eu recebi é a nova versão da embalagem. Então, vamos lá, né, fazer o contorninho de milhões. Bom, gente, com o contorno já feito, né, usei um pincel maior no rosto inteiro e um menorzinho pra fazer no nariz. Temos aqui várias opções de linha Bruna Tavares. Esse aqui é o BT Shimmer Blush na cor Bali. Esse é o BT Blush Color na cor Camellia. E esse aqui é o BT Light na cor bronze, né, gente. O centro das atenções, né, que já vou avisar que vou usar assim na maquiagem de hoje, vai ser o BT Mirror, que é esse produto aqui belíssimo. Eu acho que eu vou começar, na verdade, com o BT Light Bronze, né, com o mesmo pincel, inclusive, do contorno que eu fiz, porque eu quero bronzear um pouco o meu rosto. Eu sei que ele é pra ser usado mais como iluminador, porém, eu quero ver como fica na minha pele. Eu quero esquentar e trazer um pouquinho mais de dimensão pra essa maquiagem de hoje, que vai ficar milhões. Entre os dois blushes, eu acho que pra vibe que eu quero hoje, seria, na verdade, uma mistura dos dois. Mas eu acho que eu vou de Shimmer Blush Bali. E a diferença do Shimmer Blush pra o blush color é que o Shimmer Blush tem um shimmer, né, como o próprio nome já diz, ele tem partículas de brilho e o color é mate. Nossa, mas sinceramente, eu acho que vai casar perfeitamente com a maquiagem que eu quero fazer hoje. Inclusive, pra os olhos, se preparem. Bom, gente, eu vou tirar um pouco do excesso do pó translúcido que ainda restou aqui na minha pele. Vou aplicar uma bruma e vou esperar ela assentar completamente, né. Vou aplicar a minha bruma de costume, é da Face Beautiful, e já já retorno. Bom, gente, com a pele completamente absorvida, eu vou já passar pra os olhos, né. Eu sei que tá faltando iluminação na pele ainda, mas eu gosto de fazer nessa ordem. E para continuarmos numa marca, uma make, né, gente, eu tenho aqui uma das minhas paletas favoritas, né. Na verdade, três delas, porque ela era edição limitada. E aí, toda paleta edição limitada que a Bruna Tavares lança, eu compro logo algumas duas ou três, porque eu sei que quando for acabando, eu vou ficar triste. Então, quando vocês perguntam, Jordan, você é louco? Por que você compra 50 vezes a mesma paleta? Gente, porque é edição limitada. Vou fazer um olho preto, né, e marrom hoje, uma coisinha assim, mais singela, mais neutra. Mas eu também quero brincar bastante com o BT Mirror, né, nos olhos, principalmente. Eu quero que seja a atenção. Começando com o primeiro produto de Bruna Tavares que eu vou usar nos olhos, que é o BT Velvet, né, gente. Que ele é uma sombra líquida e também um primer de sombras, né. Hoje eu vou usar um preto aqui na maquiagem. Então, eu quero começar fazendo a marcação inicial com esse produtinho aqui. Parece que vai dar tudo errado e que vai ficar uma desgraça, né, gente? Eu sei. Mas vocês sabem como é que as coisas são aqui no meu canal, né. Tem que ter fé que eu começo marcando e depois vou esfumando. Bom, gente, tô com os olhos bem adiantados, como vocês podem ver. Eu usei apenas produtos de Bruna Tavares pra construir esses olhos. Usei as sombras marrom e preta da paletinha Red Rose. E também esfumei usando os tons de BT Contour. Tanto o que eu usei pra contornar o rosto, né, que foi o top chic, quanto o Coffee Love, que eu falei pra vocês que eu podia fazer um degradêzinho nos olhos, né. Usei um cotonetinho pra tirar o excesso de sombra que tinha aqui, né, principalmente sombra preta. E agora a gente vai passar pra o destaque dessa maquiagem aqui de hoje, né, que eu quero muito testar, que é o BT Mirror. Ele é um iluminador multipropósito, ele não é uma sombra necessariamente. Porém, eu quero carregar aqui nessa área e ver qual é o efeito que vai dar. Aqui diz pra aplicar com a ponta dos dedos ou pincel. E que você pode usar na pele ou na pálpebra. Então eu vou usar na pálpebra por agora. E ele tem uma texturinha meio durinha, meio suave, gente. Não sei explicar. Ai, eu espero que fique lindo. Ai, gente, que perfeição, sinceramente. Nossa, na câmera tá estourando de um jeito tão lindo. Nossa, gente, tá milhões, 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 milhões. E, gente, sendo bem sincero, eu acho que a única coisa que eu ainda vou fazer nesses olhos bem aqui é só usar um pouquinho de marrom pra esfumar aqui a lateralzinha desse prata do BT Mirror pra dar acabamento, porque esse olho aqui já tá perfeito, gente. Eu tô amando demais o resultado. Nossa, eu tô, assim, sem palavras, juro. Próximo produto que eu recebi foi a máscara de cílios BT Luxe Lash. Vou aplicar nos cílios superiores e inferiores. Prontinho, gente, a aplicação da máscara de cílios foi sensacional. Não sei se vocês vão conseguir ver tantos detalhes aí. Mas deixei os meus cílios bem definidos e bem separados. E eu gostei bastante do aplicador. Ele é levemente cônico, assim, como vocês conseguem ver. E ele é pequenininho, o que eu gosto em aplicador de máscara de cílios. E eu acho que eu já vou voltar de cílios colados, porque depois disso, gente, só vão faltar produtos de lábio e também, né, terminar a iluminação da pele, que eu ainda não fiz. Bom, gente, voltei. Eu colei meio cílios, né, porque eu não quero tirar a evidência do olho do BT Mirror, né, que é o grande destaque dessa maquiagem de hoje. E eu fiz o iluminado inicial do meu rosto usando um pincel cônico pra esfumar e iluminar. Esse aqui é da Macrylan, é o A28, usando um pouquinho do iluminador Ricohs de HD Glow. Porém, eu quero intensificar usando o próprio BT Mirror. Eu não quis usar direto na minha pele, porque ele puxa um pouco pro prato, então eu queria fazer essa base inicial que tinha uma cor que combinasse um pouquinho mais com a minha pele. Não sei se vocês sacaram. E vamos ver o quanto ele vai intensificar esse efeito. Eu queria intensificar nos pontos altos da frente do meu rosto, tá vendo? Gente, não é à toa que a Bruna Tavares é bem-sucedida. A mulher sabe fazer maquiagem, maquiagem bem feita, viu? Bom, vamos tirar um pouco o zoom, né? Agora só falta a boca, que foi o que eu mais recebi produtos, né, gente? Eu recebi três BT Tints, eu recebi um batom líquido tradicional de BT, também recebi um BT Plump e um BT Plush, além de um BT Gloss, um BT Plastic e também o BT Jelly Gloss. Ou seja, eu tenho inúmeras opções aqui. Bom, gente, eu acho que eu vou usar esse nudizinho aqui, que é o que mais vai combinar, né? Vai deixar o destaque nos olhos mesmo. E também vou aplicar o BT Plump Siren por cima, né? Pra combinar, que vocês sabem que eu amo uma boca com gloss e tal. Então vamos de batom, né, gente? Gente, eu juro. Essa cor é linda. E combinou perfeitamente com a maquiagem. Vou usar o BT Plump na cor Siren, já que é meu favorito, né? Como esse vídeo não é uma resenha específica de um produto, né? Era mais um amar com a make, com todos esses recebidos de Bruna Tavares e alguns outros produtos de Bruna que eu já tinha na minha coleção e eu amo, eu vou passar por cima de pontos e destaques positivos e também negativos, dependendo do produto, falando pra vocês o que eu acho. Começando pelo Lip Scrub, que foi o primeiro produto que eu usei hoje. Eu acho que ele funciona muito bem. A textura dele é sem avaliante a de outros Lip Scrubs que a gente vê no mercado, né? Ele não é tão diferente dos outros, mas ele funciona muito bem pra o que ele promete, que é tirar o excesso de pele dos seus lábios, né? Aquilo que já tá ressecado e isso ele fez com perfeição e maestria hoje. Mas pra mim o diferencial foi a pazinha que veio no Lip Scrub, gente. Ele provavelmente não é o único Lip Scrub do mundo, não deve ser a única marca que vem com a pazinha, né? Mas eu acho um toque legal, eu acho higiênico e funciona muito bem. Fora que vem 10 gramas, né, gente? É um potinho bem grandinho, vem com uma quantidade legal de produto. Sobre os Elixiris, aqua hidra, antipoluição e o BT Fruit, antioxidante, eu confesso que eu vou ter que testar mais eles pra poder dar uma opinião mais profunda. Mas como esse vídeo aqui não é uma resenha, de fato, né? Eu vou falar o que eu senti. Ambos são extremamente cheirosos. O aqua hidra, ele tem um cheiro que me lembra um pouco aquele limpante, aquele geofacial da Vichy, de algas. Esse cheiro eu amo, 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 amo. Ele é um dos limpantes que eu uso na minha rotina de skincare há vários e vários meses. E o BT Fruit também tem um cheiro que me agrada bastante. ele me lembra o cheiro da base fluida HD de Natura 1, né? Eu acho que a combinação deles e do próximo produto que eu vou falar que é o BT Boreal Glow Skin Primer, né? Fizeram uma excelente combinação que deu muito certo na minha pele, né? Tem 5 horas que eu comecei a me maquiar e tem 1 hora que eu derrimei minha maquiagem. Mas a minha pele ainda está incrivelmente bonita. Eu comecei falando dos dois Elixiris, né? Mas eu acho que nessa questão do acabamento e da beleza da base mesmo que ajudou em grande parte foi o BT Boreal Glow Skin Primer, né? Já falando aqui dos três produtos o primer não fica atrás em cheiro também. Ele tem um cheiro de frutas vermelhas, gente. Aqui tá falando que ele tem Mirtilo, Roman e Amore. Então é por isso o cheiro. Inclusive me lembra o cheiro de lip tint. Mesmo cheirinho dos da Miss Lari. Outro produto que eu usei na minha pele obviamente foi a base de BT Skin, né, gente? Que eu não vou falar muito porque nesse canal eu já rasguei elogios pra essa base. Eu tenho uma resenha completa dessa base passando por todos os pontos negativos e positivos mas falando bem rápido. Ela é uma base de textura fina que oferece alta cobertura e tem a capacidade de construir camadas, né? Então geralmente eu faço uma camada fina por todo o meu rosto e uma outra mais concentrada onde eu quero aumentar a cobertura pra deixar aquela pele completamente corrigida. Eu nunca deixei de usar sempre ficou um acabamento muito bonito mas eu confesso que hoje eu acredito que foi a vez que ficou com o melhor acabamento possível. Eu ainda não tinha feito esse combo de usar os Elixiris de linha Bruna Tavares mais o BT Boreal e depois a base BT Skin mas pelo menos na minha pele assim, um primer mais hidratante assim e tal com essa base por cima milhões Bom, pulando pra os próximos produtos de BT que eu usei hoje foram os BT Contour, né? Assim como eu falei pra vocês eu tenho... eu já tinha aqui na minha coleção, né? a cor Top Chic de qualquer forma a fórmula é muito boa é muito fina eu também sinto que esse produto tem a capacidade de construir camadas se vocês observarem no centro do meu rosto meu contorno ele é mais leve e nas extremidades ele é mais pesado mas eu só usei uma cor uma única cor o tempo inteiro que foi a Top Chic, né gente? então essa brincadeira que o produto tem eu acho muito legal de poder intensificar e tal sem precisar usar várias cores diferentes o que inclusive não são todos os produtos de contorno no mercado que tem essa capacidade, tá gente? Falando dos blushes e iluminadores eu recebi muita coisa mas falando dos blushes eu tenho o Blush Color e o Shimmer Blush eu já tive a oportunidade de testar uma outra cor do Blush Color há um tempo atrás e eu lembro de ter gostado bastante da forma achei bem pigmentado fácil de esfumar não me deu muito trabalho realmente hoje eu escolhi não usar mesmo porque a cor que eu recebi foi a Camélia e eu queria uma maquiagem mais nessa paleta de cores aqui que vocês estão vendo de qualquer forma é muito bonito e eu mal posso esperar pra usar em uma outra maquiagem, né? mas hoje realmente quem roubou o show foi o Shimmer Blush Bali que eu acho que ele combinou muito eu não sei se vocês vão conseguir observar aqui na câmera com 100% de clareza mas ele tem uns brilhinhos que vocês puderam observar no meu rosto hoje quando bate a luz ele brilha de volta eu senti que a forma do Shimmer Blush é um pouquinho diferente ele é mais macio do que o Blush Color o tradicional porém é igualmente fácil de esfumar eu gostei bastante falando do BT Light a cor que eu recebi foi a Bronze e apesar desse produto aqui não ser um Bronzer propriamente dito foi essa função que eu designei pra ele hoje aqui nessa maquiagem, né? eu usei como um Bronzer pra cima do meu contorno e eu acho que deu uma construção uma transição bonita do tom da pele pro tom do contorno pro tom do blush pro tom do primeiro iluminador pro tom do BT Mirror são muitas coisas mas eu acho que vocês estão vendo aqui que visualmente deu certo essa foi a primeira vez que eu testei esse produto eu ainda preciso testar outras cores, né? pra avaliar ele enquanto um iluminador mesmo mas observando aqui na minha pele, gente vocês conseguem ver que um outro tom de pele super daria certo também pra mim realmente vai funcionar como Bronzer o que é uma função que eu aplico bastante pra vários iluminadores mais escuros do que o meu tom de pele, gente após isso chegamos nele a estrela do show de hoje o BT Mirror ele tem a capacidade de refletir a luz de um jeito tão bonito que eu não sei explicar pra vocês como vocês podem ver eu apliquei ele com um pincel língua de gato nos meus olhos, né? pra criar essa semi-cut crease mas eu também apliquei ele como um topper por cima da minha pele em todas essas áreas mais de destaque do meu rosto mesmo eu dei esse acabamento a mais pra maquiagem, né? inclusive, gente eu acho que eu vou iluminar aqui a base da minha sobrancelha que foi uma coisa que eu não fiz originalmente na minha maquiagem pra vocês verem esse produto em ação mais uma vez porque, gente juro pra vocês esse produto ele é muito, muito, muito lindo e assim eu nem sei se é o que vocês aí do outro lado vão mais gostar mas definitivamente, gente produtos de preparação de pele e o BT Mirror hoje foram, assim os grandes destaques dessa maquiagem de hoje pra finalizar, nos produtos de olhos eu também usei o BT meu Deus tanto BT que eu tô confuso já eu usei o BT Velvet, né? que é um produto que eu já amo e já tenho aqui na minha coleção e vivo usando aqui no canal porque realmente são muito úteis funciona muito bem tanto como primer de sombra quanto como o que você quiser, sinceramente, gente dá de usar em make casual em make artística dá de usar na linha d'água também se você tiver cuidado, né? não que o produto seja pra isso mas de vez em quando eu uso paletinha BT Red Rose, né? já dei as minhas opiniões aqui no canal diversas vezes também eu não preciso nem dizer que eu gosto já que afinal de contas eu tenho três, né? é isso Bruna Tavares, pelo amor de Deus a gente precisa da sombra Queen unitária eu sei que ela tem um glitter lançado muito parecido com a sombra Queen porém esse prensado que já vem com a colinha nossa, era tão prático meu Deus do céu eu amo ainda temos mais algum produto de olhos aqui temos sim, gente temos a máscara BT Lux Lash que eu testei hoje pela primeira vez pra falar a verdade a BT Lux Lash ela não tem nada de extraordinário vamos dizer assim mas ela é o pacote completo ela é fácil de aplicar o aplicador dela é muito simples e muito fácil de usar fora que ele é pequenininho icônico eu gosto de aplicador pequeno eu tenho uma dificuldade enorme de aplicar máscara de cílios quando elas tem aquele aplicador grandão infelizmente muitas marcas por muito tempo ficaram fazendo isso constantemente algumas marcas ainda no mercado nacional e internacional continuam fazendo isso até hoje mas na minha opinião pro meu formato de olho pra o meu gosto pessoal não tem nada melhor do que um aplicador pequenininho fora que eu gostei bastante da máscara ela promete definição extrema e isso ela conquista com perfeição sinceramente e promete volume também que não é um fator determinante pra que eu goste de uma máscara de cílios geralmente o que eu busco é definição e que deixem os cílios pretinhos pra mim já tá bom mas gostei bastante de conhecer a Lux Lash também na categoria de boca temos vários produtos porque não daria nem de usar tudo nessa maquiagem de hoje vou falar pra vocês a respeito dos que eu não usei mas que eu já conheço começando pelo BT Tint eu tenho um tom aqui na minha coleção que tá do outro lado do estúdio gente eu não vou pegar aqui porque eu quero encerrar logo essa parte do vídeo o BT Tint não anda tão atrás porque pelo menos o que eu tenho aqui na minha coleção e o que eu já testei é extremamente pigmentado ele não te dá uma cobertura de 100% porque afinal de contas ainda é um tint mas se você fizer uma segunda camada facilmente dá aquela cor super vibrante na sua boca também eu gosto muito de usar tints quando eu não tô usando base eu não tô nada de pele sabe eu tô tipo sem maquiagem alguma passo um tint na boca e também aqui nas bochechas nas temporas e tal eu gosto desse look mas se você gosta de uma make full face com lip tint também dá esse efeito uma camada pra um efeito mais natural duas camadas pra um efeito mais marcado o BT Tint faz isso com excelência falando do batom líquido não é difícil que quem esteja aí me assistindo já tenha testado afinal de contas eu acho que os batons líquidos são a grande fundação desse império que é a linha Bruna Tavares afinal de contas a Bruna fez muito sucesso com o lançamento dos batons lá atrás no comecinho da linha e não é à toa os batons são muito bons falando de BT Jelly Gloss também é um produto que eu já conhecia se eu não me engano eu tenho a cor Peach desse produto na minha coleção e agora eu tenho a cor Sabrina eu amo eu não me incomodo em nada com a textura Jelly que é literalmente uma textura gelatinosa inclusive tá no nome por causa disso mas é importante lembrar que não é pra todo mundo esse tipo de produto tá bom gente? ele é um pouquinho mais pegajoso do que os glosses tradicionais tem quem não goste tem quem se incomode inclusive em assistir vídeos de outras pessoas na internet usando esse produto às vezes quando eu tava usando o outro que eu tenho aqui na minha coleção as pessoas ficavam reclamando gente daí é um gloss eu não vejo problema né? mas se você ver fique ciente né? de que Jelly Glosses vão ser gelatinosos afinal eles são jelly pra efeitos mais próximos do tradicional caso você não goste do jelly BT Gloss é o gloss tradicional de Bruna Tavares ele tem um efeito vinílico muito menos jelly do que o tradicional ele é menos peguento o BT Plump ele parece com o BT Gloss só que ele tem um efeito de Plump ele é levemente meio entoladinho inclusive eu apliquei ele já faz um tempo e eu ainda sinto um pouquinho desse mentolado ele tem uma premissa de dar um pouquinho a mais de volume pra boca por causa do brilho né? óbvio mas também por causa desse mentoladinho dessa sensação na minha boca não faz muita diferença mas a minha boca também não é tão pequena né gente? de qualquer forma eu amo o efeito mentolado e eu acho muito cheiroso e essa cor é perfeita e eu adoro gente esse efeito vinílico temos mais do que pra falar gente temos mais do que pra falar ah gente por fim nós temos o BT Plastic que ele é 3 em 1 e eu lembro que pra mim ele só funcionou de dois jeitos que foram nos olhos e na boca eu confesso que na pele eu não gostei tanto do efeito pode ser que eu não sabia usar na época? pode ser mas eu também nunca tive interesse em testar de novo na pele eu realmente acho lindo o efeito nos olhos e na boca principalmente na boca gente ele seca como se fosse um filme plástico se você for espalhando ele vai perdendo a concentração e vai ficando só esse brilho bonito por isso que ele funciona também como iluminador é só porque eu não curto muito usar ele na pele mas essa é a ideia se você concentrar mais ele seca mais como um filme plástico se você espalhar ele meio que some fica só o brilho e bom gente gravei um vídeo gigantesco rasgando elogios praticamente a linha Bruna Tavares eu não vou dizer que eu me surpreendi com a performance dos produtos porque eu brinco aqui no canal que a linha Bruna Tavares é uma marca que eu gosto de 98% dos produtos é muito difícil não gostar de alguma coisa o que a marca traz é muito alinhado ao meu gosto pessoal ao que eu quero ver numa marca ao posicionamento que eu quero ver por parte da marca o que eu quero ver sendo lançado numa marca mas até mesmo os produtos a versatilidade a originalidade deles são coisas que me cativam dentro de uma marca e ver tudo isso sendo feito aqui no Brasil pra uma blogueira brasileira é algo que eu admiro e que eu enalteço sabe gente eu acho que vendo essa maquiagem aqui hoje vendo os meus comentários em relação aos produtos vocês conseguem imaginar o porquê que vários desses produtos são os meus favoritos nas respectivas categorias deles porque que a linha Bruna Tavares é a minha linha favorita de blogueiras a marca tá começando agora a passinhos de bebê a sair do Brasil e começar a estourar lá fora e sinceramente é isso que eu mais quero que aconteça com a linha Bruna Tavares porque a gente sempre fica nessa de ai tal marca tem que vir pro Brasil tal marca tem que vir pro Brasil pra poder vender aqui também eu acho que não gente eu acho que as novas marcas tem que ir pra fora sabe principalmente marcas que tem um material bom assim eu realmente fico muito feliz de ver o crescimento da marca eu espero que essa marca suceda muito lá fora assim como na minha opinião sucede no Brasil e é maior do que muita marca e olha antiga, antiga, antiga então é isso esse foi o vídeo de hoje fazendo a make completa com linha Bruna Tavares testando várias novidades aqui algumas coisas que eu não tinha testado antes outras coisas que eu já tinha testado mas em cores diferentes se você gostou dessa make completa com recebidos de linha Bruna Tavares já vai deixando o seu like aí embaixo se você for novo por aqui seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo conteúdos incríveis não somente aqui no canal como também nas minhas redes sociais eu sou arroba gajotard no Instagram Twitter e TikTok por rolar eu posto vários conteúdos extra que nem sempre chegam aqui no canal então corre pra conferir não se esqueça de deixar os seus comentários aí embaixo o que você achou do vídeo se você já testou algum desses produtos se você achou bom se você achou ruim fala a sua opinião aí embaixo que eu tenho certeza que vai ajudar bastante as minhas opiniões são muito positivas mas vai que as suas são negativas deixa a sua opinião deixa o seu tipo de pele deixa o que aconteceu conta tudo aí embaixo conto nisso dito eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje see you isle a live do vídeo de hoje